Tigre de Bengala vs. Leão Africano Tamanho O leão mede 1,37 de comprimento e pode pesar até 250 quilos. E o tigre mede 3,1 de comprimento e pode pesar até 260 quilos. Ponto para o tigre. Força da mordida O leão tem uma mordida de 650 psi. E o tigre tem uma mordida de 1050 psi. Ponto para o tigre. Juba O leão possui uma juba muito densa, que serve para proteger o pescoço e a cabeça. Ponto para o leão. Velocidade O leão tem uma velocidade de 55 quilômetros por hora. E o tigre tem uma velocidade de 65 quilômetros por hora. Ponto para o tigre. Estamina O leão tem pulmões maiores, e com isso ele possui mais estamina. As lutas de leões são mais demorados do que as lutas de tigres. Ponto para o leão. Dentes são e garras. O leão tem dentes que podem chegar até 6 centímetros. E também tem garras muito afiadas. E o tigre tem dentes que podem chegar até 7 centímetros. Ele também tem garras maiores e mais afiadas. Ponto para o tigre. Salto O leão pode saltar 10 metros de distância. E o tigre pode saltar 5 metros de altura e 6 metros de distância. Ponto para o tigre. Uma luta entre os dois o leão teria que dar patadas e ir mordidas no tigre, em pontos vetais. Se o tigre for dar patadas no leão, ele iria acertar patadas na juba do leão. Mas ela nunca protege de mordidas. Mas o tigre sendo mais agil, ele iria se esquivar dos ataques do leão. O leão só consegue usar uma pata em lutas. Já o tigre consegue usar as duas patas. O tigre também poderia tentar morder e dar patadas na área onde a juba do leão não protege. O tigre é maior, mais pesado e mais inteligente. Então eu daria 65% de chance para o tigre de bengala contra 35% de chance. Para o leão africano. Para o leão africano.